Porque ele chegou ao arrependimento, e é isso que Jesus quer, que nós venhamos nos arrepender. Porque, querido, a gente olha para a história de Jesus, a gente vai ver uma história tão linda, o maior líder que já existiu na face da terra. Jesus, tudo ele passou, ele sofreu. Ele não foi amado por muitos, algumas pessoas odiavam Jesus. E tanto é que a gente sabe que a morte que ele teve foi morte de cruz, foi por Gógata, traduzido no lugar da caveira, onde ele ficou ali e morreu, por mim e por você. O que eu quero trazer através de tudo isso que eu estou falando, que nós temos que fazer a nossa história valer.